Está na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. E se você já teve vontade de sumir do mapa, mais um motivo para prestar muita atenção na Carolina e no Adalberto. Diga lá! Olá, Tadeu! Fiquei muito curioso com o vídeo que vi na internet sobre o tecido que torna as pessoas invisíveis. Seria um tecido que ele consegue se camuflar no meio da paisagem que ele aparece. Gostaria de usar e explorar o nosso detetive virtual. Essa capa existe mesmo ou não? Vamos descobrir que história é essa. Nesse vídeo que em poucos dias foi visto dezenas de milhões de vezes. Olha aí. Lá vem o senhorzinho, descendo a escada, trazendo alguma coisa ali na mão. O que é isso? Parece um pano, mas o que fica logo atrás do pano fica invisível. Olha aí, dá para ver as plantas lá atrás. É a capa da invisibilidade. Pois essa capa fez tanto sucesso que até o vice-chefe de investigações criminais do Ministério de Segurança Pública da China compartilhou o vídeo na rede social dele, disse que a capa poderia ser muito útil para camuflar soldados. Pode ser útil para muitas coisas. Dá até medo. Já imaginou se essa capa vai parar nas mãos das pessoas erradas? E é que essa capa existe, né? Está meio estranha essa história. Será que tem truque digital? Será que isso é cena de um filme? E se você perde a capa, como é que acha? Está muito confusa essa história. Venha para cá, ó, mestre de todos os mistérios visíveis e invisíveis. Você também é detetive? Cadê? Está invisível também. É para brincar comigo, né? Vamos lá. Não dá para enxergar, mas eu acredito que o detetive virtual vai investigar. E você, acha que os chineses saíram na frente nessa impressionante descoberta da ciência? Ou esse vídeo não passa de cascata? Vá ao site do Fantástico e dê o seu voto. Daqui a pouco eu prometo que o detetive vai aparecer com a resposta. Resultado da nossa enquete, para 66% do pessoal que votou no nosso site, o vídeo do senhor chinês com aquela capa incrível, invisível, é o quê? Olha lá, ó, mentira. E aí, será? Cadê? Responde para a gente. Polina, dessa vez eu tenho até que mudar o protocolo de investigação do detetive virtual, porque não apenas o negócio existe, como eu tenho uma capa da invisibilidade. Hã? Hein? Olha aqui. Hã? Você acha mesmo? Na verdade, é uma capa de chroma key. O detetive convocou o nosso consultor de efeitos e defeitos especiais, Luiz Caroni, para explicar essa história. Para mostrar como dá para fazer um vídeo desse, eu fiz um vídeo eu mesmo. Então eu escolhi um pano azul, esse aqui é um pano azul de chroma. Então eu filmei aqui eu abrindo esse pano azul. E depois, no mesmo plano, eu saí de quadro. Então aqui seria o meu plano limpo, que é o que eu uso para pôr no lugar do chroma. E depois eu substituo essa parte que está azul, para esse momento em que não tem ninguém em quadro. Entenderam? O computador projeta no azul ou no verde, qualquer cor que escolherem para fazer o chroma key, o computador projeta no pano a imagem que está lá no fundo. Isso dá para a gente a impressão de que o pano e a pessoa ficaram transparentes. Mas se não capricharem muito, dá para ver que o vídeo foi manipulado. Está vendo? Essa linha branca que fica, quando você faz um chroma meio rápido, sem muita tensão, acaba ficando essa borda, assim. Então eu acabei deixando também. Ah, no vídeo do chinês tem isso, não tem? Se você olhar bem perto da borda do ombro dele, assim, quando ele está aqui de costas, tem uma linha branca entre o braço dele e o fundo. Isso é um defeito de chroma. Então, Tadeu, o vídeo é falso. Valeu, Carone. Mas essa história de invisibilidade não é totalmente maluca, não, sabia? O detetive virtual foi até São Carlos, no interior de São Paulo, para falar com um pesquisador que acaba de publicar um estudo na revista Science justamente sobre esse assunto, invisibilidade, resultado de uma parceria de três anos com a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Hoje, nós conseguimos fazer desaparecer objetos muito pequenos, microscópicos, e não em todas as cores. A gente consegue fazer ele desaparecer no vermelho, mas ele é visível no amarelo ou no azul. É um material que, se nós podemos controlar a transparência, ele vai produzir futuramente, talvez, materiais que são invisíveis também. Parabéns pelo seu trabalho, professor. Agora, alguma coisa parecida com essa capa do vídeo? Não, não existe. Existe pesquisa séria sendo feita há pelo menos uns 20 anos nesse assunto, mas nós ainda não chegamos nem perto de fazer uma capa como aquela. O tipo de imagem que eles projetaram sobre aquele tecido, usando computação gráfica, não é muito realista. Quando nós conseguirmos fazer isso, vai ficar muito mais parecido com o Alien do filme Predador, do que com o Harry Potter. Portanto, a capa da invisibilidade é mentira. Botou um pano verde, rapaz, dá pra fazer qualquer coisa. Inclusive, Adalberto, você que já gravou com um fundo verde, a gente pode te levar pra qualquer lugar. Vai, Adalberto! Ação! Adalberto! Ação! Ação! .